E chegamos ao final de 2022, vivos e inteiros, pra contar pra vocês top 5 do canal Manual da Corrida. E essa vez agora é o tênis pau pra toda obra, o tênis coringa, aquele tênis que dá pra usar em todo tipo de treino tranquilamente, que ele vai entregar performance legal em todos eles. E eu vou falar dos meus queridinhos depois da vinheta. Salve, salve, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Cullen, você está no Manual da Corrida. Mais chique do que o normal, mais bonito do que o normal, mas é assim que a gente apresenta os top 5, não é verdade? Muita gente chique, gabaritada, e eu não podia ficar de fora. E hoje é dia daquele tênis coringa, pau pra toda obra, que você pode usar em todo tipo de treino, que você pode usar até no dia a dia, no almoço, na casa da sogra e tudo mais que você possa imaginar. Tá aqui, os tênis pau pra toda obra. E eu vou te falar os meus 5 queridinhos, os 5 preferidos, depois daquele joinha que você vai deixar no vídeo, se inscrever no canal se não estiver inscrito, ativar o sininho também pra receber todos os novos vídeos que a gente posta por aqui, porque tem vídeo de tênis toda semana, tem muita coisa de tênis legal, você vai gostar bastante e vai ajudar o canal a crescer também. Então vamos para o quinto lugar? E o quinto lugar do meu top 5 aqui ficou com o On Cloud Flyer. É um tênis um pouco mais caro do que o normal que a gente traz pro canal, mas é um tênis muito bacana, tem uma estabilidade boa, é confortável, é leve na medida, tem uma resposta boa, tem um amortecimento bacana, pode usar ele pra um único tipo de treino, além de ser bonitão também com aqueles on ali, aquelas rodinhas que tem na entressola, é um tênis estiloso, bonitão pra você passear, pra sair, pra visitar os amigos e pra almoçar na casa da sogra também. O que nos leva ao quarto lugar, e o quarto lugar do canal está aqui ó, é o Olímpicos Corredores. Dá pra você usar também ele em qualquer tipo de treino. Ele é um tênis leve, tem amortecimento, tem resposta, um bom ajuste, preço justo, preço acessível, que sempre tem promoção dele também aqui no canal, e que muita gente tem adorado. Eu vejo ele nos pés de muitos corredores por aí, mó galera treinando com ele, mó galera curtindo esse tênis aí, e é muito bom ver o Olímpicos subir de patamar, e trazer novidades, e trazer tecnologias muito bacanas para nós corredores, com valores mais acessíveis do que os tênis importados. E o que é importado também, é o terceiro lugar da lista, um tênis da Brooks, o Brooks Ghost 14. O Brooks Ghost 14 é um tênis confortável, é um tênis com instabilidade, é um tênis com amortecimento, com uma resposta razoável, você pode usar em todos os tipos de treino também. O preço bacana, sempre tem promoção, é um tênis genérico, dura mais de mil quilômetros, um ótimo custo-benefício, e também está no nosso top 5 de tênis pálpato da obra. E ficou com o terceiro lugar do meu coração. Por que o segundo lugar do meu coração ficou com quem? Ficou com o Nike Air Zoom Pegasus 39. Além de ser um tênis de performance muito bacana, também é um tênis pálpato da obra. Você pode usar em qualquer tipo de treino, ótima durabilidade, ótima resposta, um bom amortecimento, confortável, e é bonito também. Então dá para você até usar para sair também, de vez em quando, ali ó, ó, esses tênis de corrida, tem alguns que, pelo amor de Deus, para sair com ele, mas o Pegasus dá para sair com ele tranquilamente também. O que nos leva àquela polêmica, àquele primeiro lugar, àquele tênis que ninguém imagina que estaria aqui, e que muita gente vai duvidar que poderia ser o melhor das minhas categorias de pálpato da obra, é ele, um tênis lançamento da Mizuno, que a Mizuno começou a usar o nome original dele no Brasil também recentemente, e mudou todo o contexto que a gente conhecia do Pro Runner, que atualmente é o Mizuno Wave Rider 26. Foi a melhor versão da linha Pro Runner ou Rider que a Mizuno já lançou, na minha opinião. Eu uso o Mizuno Wave Pro Runner desde a versão 19, já está na versão 26, mudou de nome e levou o tênis para uma outra categoria. Tênis macio, um ótimo amortecimento, uma ótima resposta, muito confortável, ficou mais leve, mais espaçoso, e ganhou o espaço dos meus pezinhos e do meu coração também. E muita gente tem usado ele, tem testado ele e tem curtido também. Muitos que falaram que nunca iriam usar Mizuno, hoje tem Mizunos nos pezinhos graças ao Mizuno Wave Rider 26. E você, mudaria alguma coisa nessa minha posição aqui, nesse meu top 5? Inverteria colocações? Tiraria algum tênis aqui? Colocaria outro? Deixa aqui nos comentários para a gente trocar umas ideias também, e você também ajudar outras pessoas a perceber se vale a pena ter esses tênis nos pezinhos também. E se chegou até aqui também, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho